Olá, o endereço de muitos moradores de rua é a calçada. Para ganhar a vida, eles pedem esmola ou trabalham vigiando carros. Em 2008, a Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome mostrou que essa é a realidade de 32 mil pessoas em 71 cidades brasileiras. O MDS está preparando os profissionais que atuam na área para dar um atendimento especial a essa parcela da população. Sobre o assunto, eu vou conversar no NBR Entrevista com Juliana Fernandes Pereira, da Secretaria Nacional de Assistência Social. Juliana, muito obrigada pela presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, Carla. Juliana, como é que é o atendimento dado hoje aos moradores de rua? Que tipo de atendimento eles têm no CRAS ou no CREAS, por exemplo? A População em Situação de Rua, hoje, no SUAS, ela conta com um centro específico, que é o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, que o Ministério já disponibilizou recursos para a implantação desses centros, para a oferta de serviços nesses centros, nos municípios com população acima de 250 mil habitantes, isso foi em 2010, e agora, em 2012, nós estamos disponibilizando recursos também para que esses centros e a oferta desse serviço seja assegurado para os municípios com mais de 200 mil habitantes. No caso dos CREAS, a População em Situação de Rua pode estar acessando esse serviço, no caso de municípios que não tenham esse centro específico. E, além dessas duas unidades, que são referências importantes para o atendimento dessa população, a gente também tem o serviço de acolhimento para a População em Situação de Rua, que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está fazendo esse ano, um investimento grande para apoiar o reordenamento das unidades de acolhimento no país e também a ampliação da capacidade de atendimento desses serviços. E como é que funciona esse serviço? Ele tem apoio da Prefeitura? Ele tem apoio do Estado? Esse serviço é executado de forma descentralizada pelo município, é sempre execução direta pelo município, e o Ministério apoia com recursos do Governo Federal, além de fornecer orientações também e de parâmetros para a implantação desses serviços. Esses parâmetros são sempre pactuados pelos gestores em nível federal, estadual e municipal na nossa Comissão Intergestora Estripartite. E é importante entender que a oferta desses serviços para a população em situação de rua no CREAS, no Centro de Referência para a População em Situação de Rua, no serviço de acolhimento, eles ofertam atenções complementares. Uma outra questão importante também a mencionar é que nos CREAS é ofertado o serviço de abordagem social, que é justamente aquele serviço que sai para as ruas e faz esse trabalho de abordagem no próprio espaço da rua para começar a trazer essa população para os nossos equipamentos e gradativamente ir desenvolvendo um trabalho social com essa população. Agora, que tipo de ajuda eles têm? É comida? É abrigo? É ajuda psicológica? Então, o trabalho social tem uma gama grande, porque a gente trabalha na perspectiva de assegurar algumas garantias para a proteção social dessa população. Então, esse trabalho social vai incluir desde atenções no campo mais social, como por exemplo, entender a trajetória de vida desses indivíduos, trabalhar um pouco a perspectiva de projetos de vida, então, a retomada, às vezes, de um estudo, a perspectiva de alguma ocupação de trabalho com vistas à autonomia, esse tipo de trabalho pode estar sendo desenvolvido, por exemplo, no Centro de Referência para a População em Situação de Rua. Além disso, tem todo um trabalho também para fortalecer a participação social dessa população e também para trabalhar aspectos mais, digamos, mais individuais da história de vida daquela pessoa, porque a gente sabe que uma pessoa que está nessa situação, ela já tem uma trajetória de vida marcada por muitas perdas, por muitas rupturas de vínculos e que, às vezes, é preciso também fazer esse trabalho com um olhar mais individualizado, além de nunca perder de vista um trabalho mais social, na perspectiva mais social, para trabalhar com acesso a direitos socio-assistenciais mesmo. E, no caso do serviço de acolhimento, é um serviço que pode estar assegurando, como você perguntou, é um lugar para a pessoa dormir, ele oferta um espaço para isso, para ela tomar banho, para ela se alimentar, é um atendimento 24 horas. E, no Centro de Referência para a População em Situação de Rua, tem algumas ofertas nesse sentido também, que é, por exemplo, um espaço para a pessoa tomar banho, para ela guardar, às vezes, a mochila, os pertences individuais. Então, essa unidade também tem um pouco essa característica, mas tem um atendimento que é durante o dia, não tem essa proposta de funcionar como uma moradia provisória, até que a pessoa tenha uma autonomia, como é o caso do serviço de acolhimento. Agora, além de atender essas pessoas, o Ministério também está preocupado que o atendimento seja bem feito, por isso essa preocupação em preparar os profissionais e por isso vocês elaboraram essas cartilhas. Vamos mostrar um pouquinho a cartilha? Vamos. Eu queria mostrar primeiro, Carla, é uma grande preocupação, de fato, que não só esses serviços sejam implantados, mas que eles tenham uma boa qualidade, porque é um trabalho gradativo, muitas vezes de médio ou longo prazo com essa população, e essa população precisa se vincular aos serviços. E para isso, é importante que ela seja bem atendida, que ao procurar o serviço, ela tenha um bom atendimento, confie, se vincule a essa unidade e a equipe que desenvolve esse trabalho. Então, essa é uma publicação um pouco mais complexa, que fala do centro de referência especializado para a população em situação de rua. Ela traz várias informações, tanto para os trabalhadores do SUS, quanto para os gestores, e são informações que vão desde como organizar a unidade, a como fazer esse trabalho social com essa população. Passando aí até pela concepção que é importante os trabalhadores terem ao atender essa população, que é importante que os trabalhadores tenham uma visão de não discriminação, de abertura, de não ter uma visão preconceituosa. Isso é muito importante para um trabalho qualificado. Porque os moradores estão pedindo ajuda, eles precisam de uma atenção especial, de um carinho, de uma palavra amiga. Sim, e além disso, de um trabalho que seja um trabalho especializado. As unidades da proteção social especial, o que marca a característica dessas unidades é que elas ofertam um trabalho de natureza especializado. Então, é importante que os profissionais tenham conhecimento acerca desse trabalho, que exige, digamos assim, um nível de conhecimento já bem complexo, mais aprofundado. Então, além dessa publicação, nós temos uma outra também, que é uma versão mais facilitada. São perguntas e respostas sobre o centro de referência para a população em situação de rua, e que traz aspectos principais aí com respostas bem simplificadas, mas que já ajuda tanto o profissional do SUAS, quanto o gestor a ter uma ideia aí dos pontos principais para se organizar e se ofertar o serviço no centro de referência para a população em situação de rua. A cartilha traz também como que deve ser compostas as equipes, as etapas para um processo de implantação das unidades, a diferença do papel da unidade com o papel do órgão gestor. Então, vai trazer aí diversas informações importantes. E há uma outra cartilha também? Há também, porque essa cartilha foi feita em conjunto pela Secretaria Nacional de Renda e Cidadania e pela Secretaria Nacional de Assistência Social. E ela trata da inclusão da população em situação de rua no cadastro único para programas sociais do governo federal. Essa é uma iniciativa importantíssima, porque é a partir da inclusão no cadastro que essa população se torna, digamos, visível aqui para o governo federal. Nós conseguimos saber onde essa população está, quais as características ela tem, e que serviços a gente precisa apoiar para esses municípios onde essa população está. Atualmente, a gente tem trabalhado mais com os dados da pesquisa que você mencionou. E, adicionalmente, com alguns dados de pesquisas que foram feitas por iniciativa de alguns municípios, também com população acima de 300 mil habitantes. Então, esse é o dado principal que o Ministério trabalha hoje, quando vai fazer o planejamento acerca da política voltada para a população em situação de rua no âmbito da assistência social. Mas o cadastro único, ele já tem a possibilidade de trazer informações mais atualizadas. Então, ao inserir, fazer o cadastramento dessa população no cadastro único, imediatamente essa informação chega para nós. Então, a gente tem reforçado bastante isso junto aos gestores e trabalhadores dos SUAS e também aos gestores do programa Bolsa Família, que façam o cadastramento dessa população. Essa é uma ação importantíssima para a gente assegurar direitos a essa população e também acesso a serviços. Bom, Juliana, em 2008, a pesquisa mostrou 32 mil pessoas vivendo nas ruas. O que leva uma pessoa a sair de casa? A pesquisa também mostra as causas? Mostra, Carla. A pesquisa apontou como as três principais causas a questão de problemas familiares, de relacionamento, o que traz a importância de ter o atendimento do serviço, de ter um olhar para essas questões de relação interpessoal também para essa população. Trouxe a questão de uso de drogas, alcoolismo ou outras drogas, mas aí a gente não consegue especificar pela pesquisa se o uso é da pessoa que deixa o convívio familiar ou se é um uso por alguém da família que levou à saída do convívio. E também a questão do desemprego. São as três principais causas apontadas pela pesquisa. E qual é o perfil do morador de rua? São jovens, são adolescentes, têm idosos também? A pesquisa apontou que a população em situação de rua é composta principalmente por pessoas entre 25 e 44 anos, com um perfil de baixa renda, mas que tem alguma ocupação, eles desenvolvem trabalhos de natureza informal, mas é uma minoria que faz alguma atividade, por exemplo, com mendicância, que é geralmente o que o Censo Comum supõe, que a população em situação de rua seja marcada por essa característica, mas a pesquisa desconstruiu isso, mostrando que a grande maioria dessa população trabalha. E nós temos aí cerca de 18% que sabem ler e escrever, mas uma grande maioria aí tem algum grau de instrução também. Bom, em 2008, 32 mil pessoas vivendo nas ruas. De lá para cá mudou alguma coisa? Esse número pode ter aumentado? Então, quando a gente considera essas outras pesquisas que eu mencionei, de alguns municípios que fizeram por iniciativa própria a pesquisa e que por isso não foram incluídos na pesquisa do MDS, a gente já tem um universo aí um pouco maior, de cerca de 50 mil pessoas em situação de rua naquele momento, naquele período. Mas o que vai dar essa dimensão para a gente também desse quantitativo, podendo apontar se houve um aumento ou não, é principalmente o cadastramento dessa população no cadastro único. A gente imagina que esse número possa ser maior porque a pesquisa foi feita num recorte de municípios, ela não envolveu a totalidade dos municípios brasileiros. Então, esse número pode, a gente não tem como afirmar, mas esse número pode ser maior do que o que a pesquisa mostrou. Juliana, dá esmola, ajudar com dinheiro, isso ajuda ou atrapalha o morador de rua? O mais importante é que a gente esteja, quando se tem contato com essa população, primeiro, que a população não tem atitudes discriminatórias, essa população vive muito isso, muitas vezes é vítima de violência nas ruas, motivadas muitas vezes pelo preconceito mesmo, pela discriminação. Então, a primeira atitude importante das pessoas, quando estão andando pelas ruas e se deparam com uma pessoa em situação de rua, é essa postura mesmo de respeito a esse cidadão, sabendo que esse cidadão é uma pessoa que tem direitos, e que o Estado deve assegurar direitos para essa pessoa. E a atitude, eu acho que é importante nesse caso, seria estar orientando essa pessoa que ela pode procurar, por exemplo, assistência social para fazer um trabalho, e para acessar direitos, para acessar serviços, porque a nossa legislação brasileira assegura para esses cidadãos direitos que os serviços pretendem assegurar. Então, é importante que esteja fazendo esse tipo de encaminhamento. Mas que ao fazer esse tipo de encaminhamento, a pessoa faça motivada pelos direitos que essa pessoa tem. Porque muitas vezes, as nossas unidades recebem ligações ou chamadas de pessoas que estão preocupadas só em retirar aquela pessoa da rua porque estão incomodadas com aquela pessoa. Ou nas redondezas da sua casa, ou do seu comércio. Então, que ao fazer esse encaminhamento, ou ao entrar em contato com algum serviço avisando que tem uma pessoa ali, que a pessoa tenha em mente que vai fazer isso para o bem daquela pessoa que está naquela situação. Para que aquela pessoa possa acessar alguns direitos. E não para uma atitude motivada, muitas vezes, por uma perspectiva de retirada simplesmente daquela pessoa. Porque a pessoa tem também o direito de estar no espaço público, como qualquer um de nós. Qual o maior desafio hoje para lidar, para trabalhar com o morador de rua? São muitos desafios. Eu acho que o primeiro desafio é a gente ter equipamentos que ofertem serviços implantados para atender essa população. O segundo é ter um corpo técnico de profissionais qualificado para atender essa população. Isso não só no SUAS, Carla. Eu acho que é importante isso também nas outras políticas. Porque essa população, ela acessa as diversas políticas como qualquer outro cidadão. Então, ela vai na unidade básica de saúde, ela pode precisar de um serviço de emergência na saúde, ela pode precisar ser atendida num recurso da política de trabalho. É uma população que tem que circular por todas as políticas como qualquer cidadão brasileiro. Então, eu acho que um grande desafio é qualificar a atenção nessas diversas políticas para essa população. Para que essa população possa acessar e, de fato, ter seus direitos assegurados. Para a gente encerrar, como é que o gestor pode ter acesso a essas cartilhas? Então, o gestor pode fazer o pedido para o Ministério, mandando um e-mail para proteçãosocialespecial.gov.br ou ainda pode entrar no site do Ministério, na parte da biblioteca e baixar o conteúdo e fazer a impressão no próprio município. E, além das cartilhas, é uma coisa importante também mencionar, das cartilhas e do caderno, é que o SUAS está agora também com um plano de capacitação, que é o Capacita Suas, e que nas capacitações previstas do Capacita Suas, também o tema do trabalho com a população em situação de rua foi incluído, o que vai possibilitar aos gestores e trabalhadores do SUAS terem acesso a capacitações também nesse tema. Ok, Juliana, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Carla. Mais informações na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto